Nessa semana, nós estamos exibindo uma série de reportagens que fala sobre abuso sexual infantil. Um crime cruel, oculto, praticado contra inocentes e que deixam muitas marcas, não só físicas, mas também psicológicas. Para o resto da vida nas vítimas. No segundo episódio da série, vamos te mostrar quais os sinais que você pode observar para identificar se uma criança ou adolescente está sendo violentada. Conversamos com especialistas e também com uma jovem que, quando criança, foi abusada e topou falar com a nossa equipe e trazer mais detalhes sobre isso. Você vai se surpreender. Coloca aqui na tela que é exclusivo. Vítimas em silêncio, sem saber o que está acontecendo. A criança que sofre violência sexual nem sempre vai falar que está sendo abusada. Isso porque ela ainda não tem distinção do que é certo ou errado. Ainda não compreende o que não pode ser tocado no próprio corpo por outra pessoa. Porque esse adulto fala que é uma brincadeira, que é uma forma de carinho. Ela vai achar que é uma brincadeira, uma forma de carinho. Não tem por que ela manifestar sintoma, né? Então ela pode passar anos e anos sofrendo violência. Essa vítima que não quer ser identificada conta que tinha nove anos quando os abusos aconteceram. E só foi perceber que isso era um crime anos depois. Mesmo assim, não conseguiu se livrar do abusador. Eu não pude contar para ninguém, porque as ameaças dele eram muito fortes. Ele... Como ele sabia toda a rotina da minha família. Como ele sabia tudo o que acontecia praticamente na minha família. Então ele usava isso contra... Para mim não denunciar, não falar para os meus pais, não falar para ninguém. Então ele foi praticamente até os 15 anos esse abuso. Esses anos de silêncio foi... Muito dolorido. Você botar a cabeça no travesseiro. É você chorar sozinha. É você estar embaixo do chuveiro chorando sozinha. Você lembrando daqueles momentos. É dolorido. Para amenizar essa dor, os pais precisam estar atentos às atitudes dos filhos. Segundo essa psicóloga, comportamentos como troca de humor e raiva podem indicar se alguma criança está sendo vítima de abuso. Então essa criança muitas vezes se esquiva de um abraço, se esquiva de um beijo, de carícias. Muitas vezes essas crianças também desenvolvem algum transtorno, depressão, algo assim para justamente se isolar. Por quê? Porque perde a confiança no adulto, né? Outro ambiente aliado na descoberta de casos é a escola. Segundo a Polícia Civil, algumas crianças têm menos vergonha de falar com os professores do que com os pais. Esse espaço pode ser fundamental para as vítimas se abrirem. Então como é que elas vão demonstrar, né? Elas vão demonstrar através das brincadeiras, né? Que o brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então através da brincadeira, essas crianças podem reproduzir o ato sexual. Através também dos desenhos, né? Então assim, a gente tem crianças que reproduzem os órgãos genitais bem especificados, bem detalhados. Já tem outras crianças que não reproduzem no seu próprio desenho, mas que vão reproduzir características do abusador. Então assim, colocam nos seus desenhos grandes mãos, uma proporção maior, lábios grandes, né? Elas vão demonstrar também alguns transtornos na alimentação, no sono, transtornos da questão da ansiedade. Muitas não querem retornar para casa, porque associam o retorno da casa para a questão do abuso. E muitas permanecem, veem a escola como um lugar seguro de aprendizagem. Quanto antes o abuso for identificado, menos traumas podem atrapalhar o futuro das crianças. Tem crianças que elas vão conseguir elaborar de uma maneira mais tranquila. Outras já entram em um sofrimento mental muito grande. Por isso a importância de estarem sendo acompanhadas, né? Por profissionais qualificados, para dar esse amparo para a criança e para a sua família. O abuso deixa marcas. Agora o que vai ser feito com essas marcas? Como é que essa criança vai elaborar? Vai depender do amparo que ela recebeu e do amparo que a família pode também dar para a criança. Eu fiz um tratamento psicológico que ajudou muito. Eu tenho contato para os meus pais, ajudou muito. A recuperação ela é lenta, é dolorida, é difícil. Precisa de ajuda profissional, senão não consegue. E é muito dolorido. Mas quanto mais a gente falar, principalmente para profissionais, mais alívio dá. Você nunca vai se recuperar do trauma 100%, mas com a ajuda você pode se recuperar 50%. Você pode, pode fazer um tratamento, você alivia. Alivia a tua dor, alivia o teu trauma, alivia muita coisa. Te ajuda a voltar a viver. Além disso, para a polícia, a denúncia é uma forma de ajudar. Quem ama, protege. E proteger, neste caso, significa denunciar. Nenhuma criança deve conviver com o agressor, com alguém que trouxe feridas físicas e psicológicas. Esse é o ponto fundamental para acabar com o sofrimento. Parece lógico e simples. O problema é que, na maioria das vezes, segundo a polícia, esses abusos acontecem por pessoas próximas ou até mesmo da família. Por isso, existe uma preocupação dos familiares de expor esses crimes. O que acontece é que, muitas vezes, as famílias, por medo de represálias, evitam, não registram o boletim de ocorrência e só procuram o atendimento no CREAS. Ou procuram o atendimento no conselho tutelar, mas, por mais que o conselheiro oriente a registrar a ABO, muitas vezes, eles não registram por essas questões de represálias. Ou também por questões de conivência, de não deixar essa pessoa, esse abusador, ser preso. Mas se a denúncia é o ponto fundamental para ajudar essas crianças vítimas de violência sexual, o que acontece a partir disso? É o que nós vamos conferir no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho